Ele foi finalmente libertado. Caio Ribeiro, venha pra cá. Sua mulher tá aqui na plateia? Minha esposa tá. Cadê? Tá ali sentadinha na terceira filha. É! Você sabe... Como é o nome dela, Pedro? Renata. Renata! Ele tá bobo, bobo. Desculpa, é a idade, sabe? Você sabe, Renata, que quando... A insistência que houve na reunião de pauta, pra chamar o Caio, você não faz ideia. Todas as mulheres, né? Porque eu tenho 80% de colaboradora. Não, foi assim total. Ah, o Caio, chama o Caio, chama o Caio. Eu não entendo nada de futebol, mas ele é lindo. Tá bom, tá bom. Como foi o movimento Libertem o Caio? Ah, foi muito gostoso. Foi na Copa do Mundo, Jô. E graças ao Hélio de La Penha, comediante, humorista, fantástico. É. Nós trabalhamos muito, né? Nós tivemos o Central da Copa, primeiro ano, né? Na TV Globo, que eu fiz junto com o Thiago Leifert. Na verdade, ele era o dono do programa e eu o comentarista. E em função dos horários, a gente ficava praticamente 20 horas ou 15 horas no ar entre produção, Bom Dia Brasil, e depois tinha o Central. Então a gente trabalhou bastante. E aí o Hélio teve essa sacada. Ele fez essa brincadeira no Twitter, de Libertem o Caio, porque o Caio tá 20 horas. Eu acordo com o Caio, vou dormir, o Caio continua lá. E aí acabou pegando. Foi muito legal. Olha, pra mostrar que eu não tava brincando quando eu falei da produção, quando foi dito, olha, foi aprovado o Caio. Olha a reação que houve na produção. Por favor. Depois eu vou querer saber qual é a menina que tem um salvatela lá, com alguém de torso nu ali na... Vamos saber o que é isso. Depois eu vou saber. Mas obrigado pelo carinho. Não, mas é verdade. Você sabe que você é uma pessoa muito querida. Isso é bom, né? Obrigado. Como jogador, você também era uma pessoa muito querida? Ou sentava... De vez em quando vem umas pancadinhas, né? Não, os jogadores, a gente lida com a paixão do torcedor, né? O futebol aflora esse sentimento de cada um. Então, quando o time perde, quando você perde um gol, ainda quando eu ainda era jogador, sempre tinha uma cobrança por parte da imprensa e uma maior por parte do torcedor, que é extremamente passional. Mas você convive com isso de forma natural. Você acaba a lidar com a crítica de forma muito tranquila. Mas, olha, tem certas críticas que às vezes são difíceis de você administrar, como no caso do Vanderlei. Luxemburgo, numa preleção aos jogadores, antes do jogo contra o Bahia, em que alguém deu um pum. E ele queria saber que alguém se acuse. Quem foi que fez isso? E não sei o quê. Ele ficou indignado, porque ninguém se acusou, é claro. E ele foi embora. Resultado, Bahia 3x1 no Flamengo. Isso aconteceu esse final de semana. Não, vocês estão ouvindo, mas é verdade. É que não foi por causa disso que o Bahia venceu o Flamengo. Foi, claro que foi. Acabou com o ambiente, né? E não é importante? Sobretudo que agora eu posso revelar, quem deu um pum foi o próprio Vanderlei. O pessoal do Twitter falou, Pô, Vanderlei, ao invés de brigar e abandonar pela eleição, era só dar uma olhada na mão, quem tinha uma olhada com a mão amarela. Mas... Mas você acha que não influi isso no resultado? O clima que o técnico oferece à equipe? Eu acho que é importante. A preparação para um jogo de futebol, e hoje em dia o futebol está muito nivelado. Pela questão física, pela questão técnica, né? Não existe ninguém sobrando na turma. Tanto é que eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser se definido novamente nas últimas três ou quatro rodadas. Quer dizer, não tem ninguém sobrando como o time? Como o time. Como jogador, tem. Como jogador você tem o Neymar, que eu acho que é fantástico. Precisa amadurecer, precisa brigar ainda com a camisa da seleção, mas eu acho que ele está acima da média. Aí você tem o Ganso. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho voltando a ser importante, voltando a ser protagonista, né? Eu acho que a seleção precisa muito de protagonistas, de jogadores como ele. Você não acha, depois nós vamos comentar o jogo de hoje, que foi um mísero 1x0, né? E vou mostrar até o gol. Mas você não acha que seleção é momento? Acho. Você tem que convocar quem está ali, e não é negócio de não, a unidade, a equipe, não sei o quê, fidelidade ao grupo, fidelidade ao Brasil, né? Lógico, sem dúvida nenhuma. E o futebol é o mais complicado de todas as profissões, nesse sentido da paixão. Porque se você perguntar aqui na plateia, todo mundo se sente no direito de escalar a seleção brasileira. Então, o trabalho do Mano Menezes não é fácil. Você tem que respeitar, você tem que ter um norte. Eu acho que você tem que fazer um planejamento. Então, qual é o planejamento da seleção brasileira? Olimpíadas, que acontecem o ano que vem, e Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. Então, é um trabalho a longo prazo. Mas você não pode ignorar. Para esse trabalho ganhar corpo, para o Mano se manter à frente da seleção, para o torcedor comprar a ideia e apoiar cada vez mais, você tem que vencer. E para vencer, você tem que ter os melhores jogadores. Voltando a falar do Wanderlei Luxemburgo, eu acho que o Wanderlei é um dos melhores técnicos que nós temos. É um técnico pensante, e que está em contato diário, via internet, com todos os técnicos importantes do mundo. Enfim, ele foi uma vez para a seleção, não deu certo, também não deram chance para que ele voltasse. No entanto, houve insistência em técnicos como o Dunga, que nem técnico era, nunca tinha sido. Tudo bem, isso não quer dizer nada, podia ter dado sorte, desde que ouvisse alguém na hora da escalação. Porque eu acho que a escalação é fundamental numa hora dessas, né? Você analisa, eu pelo menos analiso o trabalho de um treinador de três maneiras. A primeira é a convocação. A segunda é a forma como você coloca o time em campo, que é muito da questão tática. E a terceira são as substituições. Então, é claro que quando você pega um Wanderlei Luxemburgo, que tem uma história, foi campeão, um dos maiores vencedores de campeonato brasileiro, com passagem pela seleção brasileira, que não foi tão vitoriosa, mas muito em função desse pouco tempo que ele teve, e depois você vai pra um Dunga, você tá mudando radicalmente o cenário. Tá, um técnico, outro sem. Eu acho que o Dunga fez um trabalho, até chegar à Copa do Mundo, em termos de resultado, muito bom. Só que ele entrou numa zona de atrito desnecessária. E ele morreu com algumas convicções que foram alertadas por todo mundo. Então, todo mundo dizia, o Felipe Melo, ele é instável, ele pode, num jogo decisivo, perder a cabeça e ser expulso. Ele foi e foi expulso. O Neymar e o Ganso são duas joias que têm que ser trabalhadas e merecem uma oportunidade, porque você tem que ter um plano B. Quando as coisas não derem certo, você tem que olhar pro banco de reservas e falar, opa, deixa eu botar esse menino. Como foi feito com o Ronaldinho, o fenômeno na Copa de 94? Mesmo que você não o jove. Como não foi feito com o Ronaldo, na Copa, que não é a única Copa do mundo que se ganhou com empate, né, a Copa dos Estados Unidos? Isso, de 94. O Ronaldo no banco já estava, era um potro louco pra explodir, e faltou coragem. Ali, o Parreira e o Zagallo dizem, não, na prorrogação, já põe ele, experimenta, né, porque não tinha atacante. Pois é, mas a gente está pagando, talvez, essa teimosia do Dunga agora. Porque quando a gente fala de Ronaldo, o fenômeno, ele não jogou em 94, mas ele esteve lá. Ele sentiu o clima de uma Copa do mundo, ele participou de preeleção, ele tirou aquela coisa da primeira vez. Mas o Pelé tirou a primeira vez, na primeira Copa, aos 17. É, o Pelé é Pelé, né? Eu acho que o Ronaldo, depois do Pelé, dos que eu vi jogar, tá, vou deixar bem claro, que teve Garrincha, teve o Zizinho, que eu estava conversando com o Bira, uma série de craques, mas o Ronaldo foi fantástico. Agora, E o Garrincha também, o Garrincha? Fantástico. A própria torcida adversária, adorava. E você sabe que Pelé e Garrincha, juntos, nunca chegaram a perder uma partida pela seleção brasileira. Quando estiveram em campo juntos, o Brasil nunca perdeu. Mas, voltando ao assunto Neymar e Ganso, hoje, nós estamos ultrapassando, queimando uma etapa. Por quê? Porque se eles estivessem na Copa passada, mesmo que nós não tivéssemos vencido, como não vencemos, mesmo que eles não tivessem entrado, como não entrou o Ronaldo, hoje, eles já estariam mais maduros para vestir uma camisa da seleção brasileira. Agora, Caio, você falou, por exemplo, em acreditar ou não acreditar, e na teimosia. Eu acho que o Filipão ganhou a Copa, a Copa que ele ganhou, pela teimosia que ele teve em levar o Ronaldo. Porque todo mundo, só tinham duas pessoas no Brasil que achavam que tinha que ir o Ronaldo. Eu acho que era o próprio Filipão e o próprio Ronaldo. O resto do Brasil era assim, não, é o Romário, tem que ir o Romário. E ele, não. E deu certo, né? É justamente o que você falou, né? Nós tínhamos, na verdade, a grande polêmica era em função do Romário. Acho que até ele levaria os dois juntos. Agora, quando você não leva um, mas tem um Ronaldo à disposição, você ainda ganha uma Copa do Mundo. Quando você não leva um Neymar, gente, acho que ele ainda tem muito a amadurecer, mas quando você abre mão do talento para colocar mais suor em campo, chega o Romário. O que faz a diferença é o craque. Você tem que ter volante, claro, mas não tem que ter um meio campo só com a maioria de volante. O Felipe Melo, no exterior, ele jogava na Fiorentina, agora estava na Juventus de Turim. É, mas antes da Copa era na Fiorentina, né? Eu vi entrevistas com várias pessoas italianas dizendo assim, mas por que Felipe Melo? O Felipe Melo, na selecione, mas que é o privado? Quer dizer, realmente não é um jogador que faz o perfil, de jogador de futebol, de craque. Eu tenho uma teoria, eu acho que é mais fácil você pedir para um craque marcar e correr um pouquinho mais do que pedir para um cabeçudo dar um drible, porque ele não tem condições para isso. É, ele é cabeçudo sem cabeça. Vamos ver o gol, vamos ver o gol de hoje, por favor. O Lúcio, quando pega a bola, os ganheiros, os torcedores de ganho, olha o Lidiano Damião, bate para dentro, garoto, essa para o gol, 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 Olha, que jogada bem construída. Do Brasil! Belo passe do Fernandinho e a conclusão do Damião. Isso é que às vezes eu vejo no Ganso, como eu vejo, mal comparando, ou bem comparando, como eu vejo no Messi, que é uma visão de jogo, de armar, de entregar para o gol. Aí o outro só tem que, só não pode o outro errar. E rapidez de raciocínio. Quando chega a bola no pé do Ganso, ele já sabe a movimentação de tudo o que está acontecendo ao redor, e já faz a jogada antes de chegar à marcação. Tem jogadores que dominam, e aí eles levantam a cabeça para ver o que vai acontecer. Aí você perde o tempo de bola. Você sabe que nessa última Copa América, a gente viu vários lances que o Messi antecipou o passe. Já jogando a bola no espaço vazio, contando com a chegada, como no Barcelona, contando com a chegada de outro jogador. E o outro jogador não via, não entendia. Não acompanhava. E o comentarista dizia assim, ah, errou o passe. Não errou o passe. O outro é que não correu para ver. Você chegou a assistir alguma parte do jogo de hoje? Assisti, assisti o primeiro tempo inteiro. Aproveitando aqui o Caio, comentarista, por favor. Acho que melhorou. Acho que o primeiro tempo, muito em função até de Gana, ter tido um jogador expulso com 30, 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Jogar com a mais sempre facilita um pouco. Gosto muito da presença do Leandro Damião. Não que o Damião seja um craque, não que ele vá resolver todos os problemas, mas precisa de um homem para pôr a bola para dentro. E nós não tínhamos esse jogador. E o gol a gente viu aí do Damião, ele sabe fazer isso como ninguém. Ele faz gol de direita, ele faz gol de esquerda, ele faz gol de bicicleta, ele faz gol de bico. E acho que faltou um pouquinho de um jogador com essa característica na Copa América. Mas acho que a gente ainda pode evoluir bastante. Gostaria de ver o Lucas do São Paulo tendo um pouquinho mais de oportunidade. Gostaria de ver o Hernanes, que hoje joga na Lazio, voltando a vestir aí, compondo esse meio de campo. Mas vamos melhorar. Pelo menos vencemos, né? Já está melhorando. Já, já. O Cacá ainda tem chance? O Cacá, ele vem a dois... Pode vir a ser um segundo Ronaldo em termos de recuperação? Depende dele. Bola ele tem. Ele vem de uma cirurgia de joelho e você sempre, o Ganso também está sofrendo um pouquinho disso. Você perde um pouquinho de ritmo e de confiança. Então a gente tem que dar um pouquinho de tempo e continuidade para o Cacá. Se ele jogar, com certeza ele vai pintar aí na próxima convocação. Você tem a reputação de não dizer palavrão nunca? Não fala nunca nada? Não, às vezes... Nem quando era jogador não fala? Não, em campo eu saia. Em campo eu saia. Fora de campo eu evito. Eu evito? Mas nem uma hipótese, nem um pouquinho, um palavrão pequenininho, um cu desse amaninho. Nem sei como é que chama palavrão uma coisa de duas letras que nem você não fala. Eu evito. Em campo qual foi a coisa mais absurda que você gritou assim? Foi... Oh, Messa! Não, em campo saia. Você está de cabeça quente em campo. A gente brinca, né? Dentro de campo, acho que o futebol te permite alguns excessos. Então eu xingava, já briguei, já discuti, já bati boca com o adversário, já soltei muitos palavrões, mas fora de campo eu evito. Pois é, você devia se inspirar, nós vamos mostrar aqui, terminando o nosso papo, você devia se inspirar nesse torcedor do River Plate, desse senhor, quando o River Plate foi rebaixado para a segunda divisão. É uma imagem que a gente colheu, está na televisão, muita gente já viu, já mostrei até aqui, mas vamos rever, porque é uma imagem tão fascinante. Eu não vou te alempar a fome, colegre de puta! Vem, vem, claro, vem, ódio, beячão, abre, nope oddia, abre, balutão, que sempre bode, foi um sketchos, boludo , que sempre… Não se me mostrou nada! Ah, até que se perde. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E os netos filmando tudo. É um jeito, né? Tem uma hora que trouxeram um copo d'água com açúcar pra ele. Ele falou, não, não, estou bem, estou bem. A la reputa contra a puta da madre. E tem uma hora que ele xinga o pai dele que fez ele torcer pelo Kika. Foi na queda do River esse ano pra segunda divisão. Imagina, quase enlouqueceu. E tem uma hora que ele fala uma coisa genial, que ele diz assim... O Barcelona faz 20 passos, sem errar. Eu peço dois, dois! Eu conversei com essa simpatia que é o Caio Ribeiro. homens e mulheres. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Caio!